A gente começa, não é bem, isso aqui não é falha, tá? Isso é um protendido, concreto protendido, que enche os olhos. Esse aqui, a gente precisa analisar a torção nessa viga, mas no mínimo nos gera alguma estranheza, que a gente chama isso de sentimento do calculista, vocês vão desenvolver. Sentimento do calculista é quando você já calculou aquilo, ou já chegou próximo e tem aquela sensação de que pode ser que tem alguma coisa errada. E às vezes você está certo, às vezes não. Por isso que tem que calcular para confirmar. Aqui não, está super seguro. Isso é um protendido feito por um colega, inclusive Hermes, lá de Goiânia. Esse aqui, dependendo da largura dessa viga, não dá para tirar conclusões só com uma foto, né? Mas dá a sensação de que há uma torção de equilíbrio aqui, né? Próximo, a gente precisa pensar alguma coisa, por exemplo. Precisa ter interferência com as demais disciplinas. Não dá para fazer o furo bem na treliça. Isso tem que ser óbvio para quem está projetando ou executando. Isso aqui eu postei no meu Instagram hoje, está lá nos meus stories, né? Que não pode fazer isso aqui com a viga. Ou passa acima da viga ou passa abaixo, o que for melhor. Mas não dá para detonar a viga com isso. Uma estrutura como essa, não dá para bater o orfá, isso está errado. Mas gera uma sensação de desequilíbrio grande, né? E de instabilidade aqui. Furos em vigas, é possível? É possível. Tem forma de calcular isso? Isso aqui, de bater o orfá, isso não podia, né? Furo na vertical, tem regras para que possa... Por exemplo, vou dar uma regra rápida aqui para vocês. Um furo na vertical, numa viga, olhando de cima, esse furo aqui, deixa eu chamar ele de E, esse diâmetro desse furo, tem que ser no máximo um terço da largura da viga. Ou seja, se o furo tiver 10 centímetros, a viga tem que ter pelo menos 30. E é uma regra para furar ele na vertical. Tem umas coisas que não tem nem para falar. Tem que preocupar com detalhamento? Sim. O software é um monte de linha. Lá na obra, isso tem espessura. E aí? O cara não consegue concretar. Como é que faz? Locação, né? Isso aqui parece até piada. Tomara que seja. Ele fez um pequeno engarrafamento aqui. Sobrecargas. Nós estamos, infelizmente, passando por um período muito conturbado, problemático. Mas ele não é o nosso único problema, né? A gente tem sobrecargas em residências que podem levar ao colapso. Aqui o que a gente chama de engarrafamento. Tá vendo? Quando chegou aqui e encontrou o pilar com a viga, ela teve que dar uma entortada. Isso a gente chama de engarrafamento. Tubo dentro do pilar. Sobrecargas aqui, ó. De solar, né? De energia solar. Estrutura. Não é só o telhado que tem que aguentar, pessoal. Estrutura como um todo tem que aguentar essa sobrecarga. Erros, né? Absurdos. Em escadas. Coisas que... Só de bater aquele olho daquele feeling. Ó, colega. Aquele sentimento de que Deus o livre, né? Isso vai não trazer problema. Ó, estruturas como essa não tá errado, gente. A da de esquerda. Certo? Isso é uma baita de uma obra de colega nosso, inclusive ali em São Paulo. Mas como isso é estável, isso tem que gerar aquela... Poxa vida. Aquela, pelo menos, aquela curiosidade, né? E lajes, ó. Olha a deformação dessa laje. Porque a viga deformou. Precisa gerar esse sentimento também. Precisa gerar esse sentimento também.